A CIDADE NO BRASIL Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro De hipocrisia que insiste em nos rodear Eu vejo a vida mais clara e fatal Refleta de toda satisfação E se tem direito do firmamento ao chão Eu quero crer num amor uma boa E que se valha pra qualquer pessoa Idealizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era Gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo todo amor Escolhe pelas mãos Queigo sem se sentir Que não há tempo que volte amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Eu quero crer num amor uma boa Que isso vale pra qualquer pessoa Idealizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era Gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo todo amor Hoje o tempo todo amor Escolhe pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que volte amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Que não há tempo que volte amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Não vou me dar um pouco de vida Não vou me dar um pouco de vida Não vou me dar um pouco de vida Não vou me dar um pouco de vida